Hoje eu vou dar um rolezinho e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela Não vou parar de te trair, vou só pra zoar Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Loca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Loca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Loca de balão, o ritmo é assim Hoje eu vou dar um rolezinho e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela Não vou parar de te trair, vou só pra zoar Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Loca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Loca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Loca de balão, o ritmo é assim Abre as pernas, joga a bunda em mim datab stärs, joga a bunda em mim Abre a bunda em mim Eu vou Gustavo aqui E hoje eu vou trair Segura que é a bunda em mim Vai ouvir Motos de balão, o ritmo é assim Segura que eu tô chegando aí extensive